E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo E nesse vídeo aqui, eu vou jogar um pouco de Railway Empire 2 Acho que é isso, Railway Empire 2 O jogo que acabou de ser adicionado no Game Pass Foi esse daqui, K7 Beasts, Massive Khaleesi Foram adicionados aqui no serviço Eu vou fazer vídeo desses dois ainda Então se você estiver assistindo esse vídeo do Railway Saiba que vão ter vídeos desses dois Já fica aí o spoiler E vamos dar uma olhadinha aqui no jogo Ele tá otimizado aí pra nova geração Precisa estar instalado no SSD Um jogo de geração Scarlet Que ocupa aí quase 20 GB de armazenamento Tá bom? Tá legal, tá em português Bacana É um jogo de simulador Tudo que eu entendi pra gente gerenciar trens Vou colocar um novo jogo aqui mesmo Campanha Só pra gente dar uma olhadinha mesmo Ah, tem as capítulos aqui Cinco capítulos E cada um tá numa época diferente Ó, legal, ó Começa em 1830 45, 68, 74 1890 Último capítulo Nossa, legal o visual do personagem aqui Um professor e tal Só tem esse personagem? Não entendi muito bem Ah, acho que é só isso mesmo Bom, a ideia do vídeo é só dar uma jogadinha mesmo Pra ver como tá rodando aqui no Series S Tá? Tem uma noção do jogo Quem gosta muito desse jogo é o Sheldon Fica aí, referência My name is Nagelmarkers I assume you have already heard of me When I was young I had a dream A cross-border luxury train From Paris to St. Petersburg To make my dream come true I invited guests In another time Entrepreneurs like them Were the driving force Behind Pular aqui a Red City The late 1820s Ah, glad you're here The name is Corning Erastus Corning You must be the young railroad expert That was recommended to me Other people don't think much Of this newfangled nonsense But I think investment Into this railroad thing And your company Is money well spent I'm the proud owner Of a homeowner company And the way the lines you construct Using my steel The richer I'll get So don't go bankrupt But why don't you just get started Using the to-do list I created My company is situated in Albany So you should connect this city As soon as possible Don't worry about the difficult terrain The map is everything That's a great thing I want to see the map What's the way How much I got here You can get in line It's all You can get in line How much There's a way The map functions Let's go É em Nova Iorque que o jogo iniciou, já nem mais eu afastei tanto a câmera. Fazendo doado. Boston, é Boston, era Boston. Tá, deixa eu ver. Eu posso fazer aqui, construção. Jogo chato! Já adianto que é um jogo chato. Muita coisa pra ler, pelo amor de Deus. Ah, é zoeira né, tipo, assim, pra quem gosta disso aqui deve ser uma maravilha mesmo. Depósito de manutenção, com a ajuda de depósito de manutenção as ocultivas são atendidas automaticamente, se a sua polícia estiver abaixo do limite. Fiz alguma coisa aí. Na verdade eu tô meio perdido aqui no que eu tenho que fazer né. Eu achei isso daqui muito legal, eu tenho que confessar que você pode dar um zoom out assim, tipo, e mudar pra uma cidade longe pra caralho. fazer assim que eu fosse um mapa monte mesmo é bem na hora né. Mas eu tava bem pertinho né, o negócio, olha que legal. Tem que tirar esse negócio aqui da frente mano. Restaurante. Ah, tem um negócio indicando ali, tá, deixa eu ver. Ó, posso ir em primeira pessoa, ó. Virou uma FPS agora. Ó, tá mais bonito que os prédios do Spider-Man 2 hein. Bom, pelo menos é uma coisa boa do jogo aqui, é tranquilo de controlar, não é meio estranho assim, é bem doitivo o controle dele de fazer um zoom out e andar pra lá, pra cá. Só pra vocês entenderem assim, como que eu vou fazer as coisas daqui funcionarem né. Vamos ver se tá a vaquinha aqui ó. Tem um simbolo da vaquinha. Aqui é o rancho. Dicas sobre as ferramentas. Ué. Tô segurando aqui não aparece? Comprar a construção. Peraí. É porque sumiu. leilão. Eita, comprei um negócio. Fudeu. Nem queria editar conselhos. Conduzir. Ah, o simbolo da vaquinha não aparece aqui pra mim direito. Isso é um restaurante. Tá, beleza. Eu tenho um cara muito rico que tá fazendo uns negócios aqui na cidade e aí eu posso, além de fazer umas lojinhas. vergonha. Ah, o primeiro negócio. Também consigo uma ferroviária, é isso. Eu nem posso dar meu lance. Cadê Boston? Eu sou de Boston, né? Gostaria. Concorrentes. Dei a propriedade. Como assim? Aqui é a estação de trem e um restaurante também E aí E aí E aí O cara é muito complexo né E aí 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 É Claramente o jogo que você precisa de algumas horinhas aí de dedicação para entender a como ele funciona. Assim, eu entendi que é isso né. Você empresário, você vai fazer os negócios aqui e vai cuidar de uma ferrovirada. E vai ganhando dinheiro da carne De madeira Nessas paradas Enquanto cuida de uma ferroviária E aí você tem Outras cidades pra fazer negócio Deixa eu ver se tem como Ter contato com eles Filosa da moda Mas é bem feitinho né O visual dele Essas coisas aqui Acho que aqui é concorrência Ah um baninho O que é isso aqui Ah fazenda Comprar Comprar tudo Fodas Comprei Cidade aqui é meio industrial Cidade privada Vou ver o meu dinheiro todo Nessa indústria aqui Vou comprar tudo Meu dinheiro é infinito Dá pra ver os ícones aqui Fazenda Cidade da madeira Minério Acho que é carne né Cadê o Cidade aqui Boston Aqui ó Ó Esse o ícone da ferroviária Tá apagado né Eu não sei como que faz isso aí Pra Fazer Eu tenho Buscar as coisas Peraí O que é isso aqui Construir uma biblioteca Estação de trem Ah aqui Ah aqui Ah peraí 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 Posto de manutenção Torre de abastecimento Ah tem outras construções aqui Ó Pra fazer Cita moda Toda a ver aqui as partes de construções eu preciso comprar tudo posso construir também né e aqui são as coisas que eu tô ganhando dinheiro né bom gente eu acho que é isso né é muito muito complexo o jogo e parece ele parece ser um jogo bem interessante para quem gosta dessa pegada aqui desse gênero né de gerenciamento né porque dá para ver que são muitos detalhes para você cuidar para você né é tipo levar em consideração para fazer um negócio eu achei isso aqui muito da hora né de ter as cidades aqui né você faz o zoom out depois um zoom aqui para para chegar no local e tudo de forma em tempo real né legal isso né de você poder ir para outra cidade assim só na mesma tela né bem bem bacana existe sim uma pequena assim existe queda de fps quando se aproxima muito assim ó você vai sentir uma quedinha mas por esse gênero aqui tanto faz né ter queda de fps porque é um jogo que você vai ler muito prestar muita atenção nos menores né então isso não interfere em nada na parte de jogar né mas é isso aí bem diferente é um jogo é um jogo claramente que eu poderia ter jogado no gamepass surpreendame né se aparecesse eu jogaria né com certeza que a ideia do quadro mas não é seu quadro eu só tô jogando assim pela primeira vez porque é um jogo que acabou de ser adicionado no gamepass né então dá uma olhadinha nele né mas é é isso pessoal se você gostou desse vídeo aqui não esquece deixar o seu like compartilhar com seus amigos se inscrever aqui no canal se você quiser sou Guilherme Garcia até o próximo vídeo tchau